Oi, filho! Eu tô aqui com o papai no seu quartinho, que o papai preparou com tanto carinho. Ele tem me ajudado bastante nessa fase que a gente tá te aguardando. Eu e o papai, a gente agradece muito a Deus por ter nos concedido essa oportunidade de estar te gerando. Filho, a gente queria contar que a gente já tá te conhecendo há seis meses. E olha, a gente já viu seu rosto em exame, a gente já pôde conversar um pouquinho com você. Tá sendo uma emoção enorme a gente ter toda a oportunidade de poder montar seu quarto, de descobrir qual vai ser seu enxoval, de conseguir fazer toda a estrutura de pintar, de ficar te aguardando todo esse tempo aqui, que eu já tô ansioso pra ver você te pegar no colo, pra gente aproveitar bastante tempo junto. Você mexe bastante na barriga da mamãe, viu? E o seu lado preferido é o direito. Mas vai pra esquerda, porque tem mais espaço. A gente já ora muito pela sua vida. Nós pedimos a Deus que te conceda muita sabedoria, que te ilumine durante toda a sua caminhada, que você nunca se desvie da palavra do Senhor. Eu e o papai, a gente vai buscar em Deus a melhor forma de poder te educar, te levar pelos caminhos que Jesus tem pra sua vida. A gente ora por você, a gente canta louvores. Você gosta, porque você mexe na barriga da mamãe. A gente tá com 30 semanas de gestação, e agora eu e o papai escolhemos o seu nome. O significado do seu nome é belo e generoso. O protegido e aquele que protege. O seu nome é... Gael! Gael! Belo e generoso, filho, são atributos que Deus nos concede. E o protegido, a gente crê que você já é protegido desde o ventre da mamãe por Deus, e que o Espírito Santo dele está te guiando. E a gente tá ansioso pra te conhecer. E a gente tá ansioso pra te conhecer. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.